Olá, meus queridos leitores e leitoras do blog Lances Receitas da Gabi. Hoje eu estou aqui para explicar para vocês qual é a diferença entre o chantilly de caixinha em pó, o chantilly amélia, aquele chantilly vegetal, e o chantilly tradicional batido a partir do creme de leite fresco. É muito comum as pessoas acharem que é tudo a mesma coisa, que se você vai fazer chantilly, por que você não compra a caixinha lá do chantilly e aí é só você bater com um pouquinho de açúcar, ou só bater que ele sai e fica gostoso e tal, até para fazer chantilly, para cobrir bolo e tal. Por que você se dá o trabalho de comprar um creme de leite fresco, que é caro para caramba, no sul do país, se não me engano, é nata, você encontra como nata, creme de leite fresco, que fica lá sob a refrigeração e aí ele tem que estar bem gelado, você tem que bater no ponto certinho e adicionar açúcar, adicionar às vezes uma essência de baunilha. Então, esse chantilly que eu acabei de falar para vocês, feito a partir do creme de leite fresco, é o chantilly tradicional, original, tá? Você pega o creme de leite fresco, tem que ser o fresco, que está lá na seção de laticínios, não adianta ser o creme de leite de latinha e de caixinha, por que você não vai conseguir ter chantilly, tá? Você pega essa garrafinha, deixa bem gelada, bate na batedeira até o ponto correto, porque se passar do ponto, você vai ter manteiga e não chantilly, tá? Adiciona o seu açúcar, adiciona uma essência de baunilha, conserva da maneira correta e aí você serve, por exemplo, em cima do cafezinho. Ou com morango, em cima de um folhado que você fez, que você vai servir na hora, bota aquele chantilly com creme, morango, nossa! Qual é a questão desse chantilly? Assim, eu tenho um tutorial aqui no canal, tá? Que eu ensino como bater esse chantilly original, como armazenar para ele durar um pouquinho mais, tá? Tudo passo a passo, vou deixar aqui para vocês clicarem, tá? Esse chantilly, em termos de sabor, ele nem se compara ao outro, ao que a gente compra da caixinha lá, bate o chantilly, o pozinho, bate o chantilly, nem se compara, o sabor não dá para comparar, tá? E é muito engraçado porque é fácil você ver quando alguém errou o ponto, né? Tipo, churrascaria, você vai assim com a sua família, aí você pede café, aí o garçom aceita chantilly? Claro, né? Se eu era para o chantilly, está cada um negócio talhado, né? Então, ele tem toda uma técnica para ele não passar do ponto, tá? A questão desse chantilly é a seguinte, a gente, enquanto confeiteiras ou confeiteiros, ou pessoas que trabalham com doce no dia a dia, ele precisa ser mantido em refrigeração e, mesmo assim, a durabilidade dele é pequena, tá? Então, as pessoas pedem, por exemplo, um bolo de morango com chantilly, sem entender que se a gente utilizar este chantilly natural, feito a partir do creme de leite, o sabor pode ficar maravilhoso, mas o bolo não vai durar. Você precisa fazer esse processo, entregar o bolo, todo mundo comeu o bolo exatamente naquela hora, senão ele vai derreter, não tem jeito. Ele tem uma durabilidade muito pequena, tá? Isso é uma característica do produto, ok? Mas, em termos de sabor, não tem igual. Quando a gente fala em confeitaria, que a pessoa te pede um bolo coberto com chantilly, e você come aquilo e você fala, hum, é chantilly, mas quem já provou o original, consegue comer esse chantilly, não tá? A diferença é gritante, né? E as pessoas me perguntam, mas vem cá, faz o quê? Vai ficar estranho desse jeito? O quê? Botou conservante? Calma, gente. Esse chantilly, a base de creme de leite fresco, ele é natural, né? Ele tem aquela gordura animal. O chantilly de caixinha, de pozinho, ele é um chantilly vegetal. Ele não é ruim. Ele só é um chantilly vegetal. O que significa que ele é mais estável, tá? O que significa que eu posso bater um chantilly com esse que vem da caixinha, seguindo as instruções da embalagem, posso cobrir o bolo, entregar para o meu cliente que o bolo do chantilly vai ficar ali mais ou menos uns dois dias. Muito bem. Se estiver fresquinho, tá, gente? Porque se tiver calor, só usa para bolo gelado. Vai por mim. O bolo do chantilly, mesmo vegetal, ele vai derreter. Tá? Mantenha refrigerado. O chantilly vegetal, ele é bem mais fácil da gente trabalhar, fazer trabalho em bico, né? Tem muito menos chances de você errar o ponto. Nossa, mil vezes menos chance. Ele é um pouquinho mais termostável, como eu falei, né? Apesar dele não... Você não pode ficar fazendo bagunça com ele, não vai deixar ele no calor, porque ele vai derreter, mas ele é mais termostável do que o outro. E ele tem uma durabilidade muito maior. Então, de maneira geral, além de ser mais barato, né, gente? Porque esse creme de leite fresco aqui no Brasil é, assim, um roubo. É muito caro. Então, muitas confeiteiras optam pelo chantilly vegetal. Por esse da caixinha, tá? Não, ele não é a mesma coisa do que o outro. Mas ele também é muito bom. Existem marcas muito boas. Procurem que vocês vão ver, tá? Bateu esse chantilly para cobrir um bolo, para fazer seus trabalhos, também vai ficar legal. E, sim, é chantilly. Só que é de origem vegetal. Essa é a diferença. Tá ok? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido ajudar vocês a esclarecer suas dúvidas. Se vocês gostaram, por favor, like, deixa o like. E não deixem de se inscrever no meu canal. Beijos super doces da Gabi.